E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, conforme prometido, né pessoal, eu ia fazer uma live do Firelight, mas como infelizmente o jogo recebeu uma atualização e ele não está abrindo, tá pessoal? Então eu enviei lá um comentário, né, para o pessoal do suporte e estou aguardando aí uma nova atualização para corrigir o problema, tá? Eu não baixei nenhum game ainda para a gente fazer live aí por enquanto, tá? Eu estou pesquisando aqui um jogo, né, que veio para a gente jogar aí durante a live, né, interagir com o pessoal, mas por enquanto não vai ter, tá pessoal? Então eu vou fazer aqui um review do Fedora com o desktop e bud, né, bud desktop, conforme eu tinha prometido, né? Eu já baixei aqui a minha versão, tá pessoal? Na verdade eu até já tinha instalado ela aqui na máquina virtual, até bem simples a instalação, é a mesma coisa do Fedora tradicional, né, com algumas pequenas diferenças, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou deletar essa máquina aqui, vou mostrar para vocês o processo desde o início, tá? É, vamos lá. Instalar aqui a partir de um arquivo, tá pessoal? Eu vou identificar aqui a minha imagem ISO, que eu fiz o download, tá? Já está salvo aqui na minha pasta de sistemas, né? E eu vou clicar aqui em abrir, para ele criar aí a máquina virtual, de acordo com o sistema, tá? Eu vou clicar aqui em criar, e ele vai iniciar a máquina virtual aí para a gente, tá? Aqui eu vou clicar na primeira opção, tá pessoal? Beleza, já está inicializando aí. Uma coisa que eu percebi, pessoal, é que tem alguns atalhos aqui que eu configurei no OBS, no caso do Fedora com o Gnome, e também qualquer distro com o Gnome, tá? Que eu testei até agora. Por exemplo, eu estou nessa tela aqui, se eu apertar o atalho para pausar, que é o F12, ele não pausa, né? Acho que deve ser alguma coisa com relação à interface do Gnome aí, né? Bom, aqui a gente está no desktop, né, do Live CD do Fedora. Eu não vou apresentar nada para vocês por enquanto, tá? Eu vou direto para a instalação aqui, sem mais delongas aí, para o vídeo não ficar muito longo, tá pessoal? Então aqui tem algumas pequenas diferenças, né? No caso da instalação do Bud, né? Dessas spins, né, que falam, né? Do Fedora para a versão original, com o Gnome, né? Que é com relação ao instalador, né? Ele já está com o modo Dark aqui, né? O layout aqui está em inglês, né? O layout do teclado por enquanto, né? Quando a gente selecionar aqui e der um Continuar, aí ele vai mudar aqui o layout do teclado, tá? Olha, ele já mudou para BR. Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente nota de diferente é que... deixa eu voltar aqui. Deixa eu clicar aqui em Pronto. Aqui, olha só, né? Aqui ele tem a opção Primeiro, você precisa selecionar o destino da instalação, né? Aí ele te dá a opção de fazer o particionamento aqui, ó, personalizado, né? Personalização avançada, né? Onde tu vai configurar o LVM e tal, né? E aqui tem Libera Espaço, Removendo ou Reduzindo Partição Existente, tá? Eu recomendo, se tu vai instalar a primeira vez o Fedora, deixar aqui no automático, né? E só marcar o disco aqui que tu quer que ele use, tá? Então eu vou clicar aqui em Pronto. E aqui, pessoal, a gente tem duas opções que a gente pode habilitar a conta root, né? Porém, depois ele vai criar um usuário padrão. Então eu recomendo tu não habilitar a conta root, né? Tu clicar aqui, ó, e deixar desmarcada essa opção de desabilitar a conta root que automaticamente o teu usuário aqui, ele será o usuário root, tá? Automaticamente. Ou pelo menos deveria, tá, pessoal? Vou colocar o nome para o PC aqui. Olha só. Vamos colocar aqui uma senha. Ele vai dizer que a nossa senha está curta. A gente clica em Pronto. Daí ele aparece essa notificação. Pressione Pronto novamente para utilizar a senha mesmo assim, tá? Então tu clica mais uma vez e ele permite iniciar a instalação. Vamos clicar aqui em Iniciar Instalação. Ele vai criar uma partição aí, né? Uma partição EFI, né? Para a instalação do sistema. Uma partição de boot. Uma partição aí para swipe. E uma partição home com o formato btrfs. Que é o formato mais rápido aí. Vai criar, acho que, quatro partições aí separadas. Cada um com seus devidos formatos aí. Para agilizar no funcionamento do sistema, tá? Bom, essa parte aqui eu vou pausar. E quando ele finalizar, de fato, a instalação. A gente retorna aí. Para continuar o review, tá, galera? É bom, pessoal. Depois que finalizou aqui a instalação, né? Vai aparecer uma tela para tu clicar em Finalizar Instalação. Daí vai voltar aqui para a área de trabalho do bud, tá? Aqui, pessoal, tu precisa reiniciar manualmente o sistema, tá? Então, aí vamos clicar aqui, ó. Vai aparecer essa telinha. A gente clica em Reboot, tá? Clica em Restart aqui. Deixa eu colocar em tela cheia. Para melhorar a visibilidade aí da interface, tá? Beleza, aqui a gente já pode escolher entre opções de recuperação, né? Iniciar em modo de recuperação. Ou iniciar aqui o sistema, né? Vamos iniciar o sistema. Beleza, aqui estamos na vontade de login, né, pessoal? Vamos digitar aqui a nossa senha. Fazer login no sistema, né? Colocar novamente o modo tela cheia. Beleza, ele já detectou a conexão virtual. Aqui é a área de trabalho no seu mais padrão. Aqui, tá, galera? Beleza, aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente percebe é que o estilo de desktop é totalmente diferente da versão Gnome, tá? É mais parecida com a versão KDE, né? Mas ainda assim tem algumas diferenças, né? Como, por exemplo, a barra, ela é mais compacta, mais fina, né? Os ícones são menores. E o botão que fica mais destacado aqui é justamente o botão do logo do Fedora aqui no cantinho, né? Clicando nele, a gente abre aqui o nosso clássico menu iniciar do Bud, né? Que, por sinal, é bem rápido, né, pessoal? É bem bacana, né? E aqui, de cara, nessa aba de todos, a gente já consegue visualizar todos os aplicativos que ele traz por padrão, tá? O destaque aqui tá pra loja do sistema, né? A loja de aplicativos, né? E também, ele tem aqui, ó, um aplicativo de solução de problemas, né? Relato de problemas pra você fazer report, né? Tem o... Ele traz o disco, né? Que é o aplicativo do Gnome aí pra gerenciamento de disco. E aqui, pessoal, ele tem, por exemplo, se a gente clicar nesse Bundt, Ctrl-Center, ele vai abrir um painel que é muito mais parecido com o painel que a gente tem no próprio Gnome, tá? Só que ele tá aqui o nome do dispositivo, né? E ele tá colocando aqui o IP da máquina virtual pra gente, né? É... Ele tá utilizando aqui o SHORG pra rodar, né? Sistema de virtualização é o KVM, né? E ele tá com o kernel padrão aqui, né? O 6.2.9, que é um excelente kernel aí, né? Pra primeira inicialização do sistema, tá? Aqui na aba de plano de fundo, a gente tem alguns hallpapers pra escolher aqui. Não é nada tão... Que mereça, assim, um destaque absurdo, porque são um papel de paredes relativamente simplista e minimalista, né? Até demais em alguns casos, tá? Deixa eu colocar esse aqui. Só pra dar um... Um escurecido no desktop, né? Já que ele já vem com o modo dark aí. Parece que até que a área de trabalho ficou mais limpa, né? É... Maravilha. Vamos clicar aqui sobre o menu. E aqui, pessoal, vamos destacar que ele já vem com o LibreOffice atualizado, né? Se eu não tô enganado, ele já traz a versão 7.5 aí, né? Aqui ele tá dizendo que tem pacotes adicionais. Significa que já tem atualização de sistema disponível, tá? E... É porque ele tá dizendo, na verdade, que o LibreOffice, né? Tá pedindo pacote, né? É... Pacotes adicionais, né? Ele tá requisitando pacotes adicionais aí. Ou seja, ele só vai abrir depois que atualizar os aplicativos do sistema, né? Vamos lá? Ó, tá abrindo. É, ele acabou de baixar. Ele já baixou os pacotes adicionais, né? É aqui, pessoal. O que eu percebi... Por exemplo, o pacote de idioma, ele não tá instalado completamente, tá? Por essa razão, o LibreOffice, ele tá aqui em inglês, né? Se a gente vir aqui em Help, né? Que é a opção de ajuda aí do sistema, né, pessoal? Deixa ele carregar aqui. É, ele tá... Parece que ele tá um pouquinho lento, né? Eu acho que é por causa da atualização que tá vindo aqui, ó. Né? Se a gente vir aqui em Help, e vir em About, né? Ele traz aí, ó, a versão 7.5.2, né? Rodando no Querno 6.2, tá? O VLCL no GTK3, né? E aqui, ó, português BR, né? E na UI, tá em inglês, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é porque o pacote de idioma não tá completamente instalado. Pra resolver isso, é muito simples. Tu vem aqui na opção de idioma, Ele vai pedir a tua senha, né? Aqui, a gente pesquisa pelo idioma português Brasil, tá? Clica aqui em OK. Ele vai carregar aí, né? Tá carregando. Olha só, Language Pack, tá vendo? Se a gente clicar aqui em Instalar, Esse é o pacote Extras, né? Que ele tava pedindo lá, né? O LibreOffice. Pacote de linguagem. De qualquer forma... É interessante fazer a atualização do pacote de idioma Do sistema completo, tá? Vamos colocar aqui pro lado. Apesar do Bud ser um... Costumar ser um ambiente bem leve, pessoal. Eu tô achando que nessa VM, especificamente, Ele não tá tão fluido assim, tá? Apesar de estar com 4GB de RAM, Eu tô sentindo que ele tá um pouquinho lento. Ó, tá instalando lá. Aqui ele ainda tá travado, ó. Né? A gente pode até fechar aqui. Se é que ele vai permitir. E aguardar finalizar isso aqui. Prontinho. Terminou aqui, ó. Agora ele tá dizendo que já está instalado. Tá vendo? Prontinho. É, vamos fechar aqui. Vamos reabrir pra ver se ele já... De fato, ele já atualizou. Agora ele ficou mais rápido, né? Eu acho que ele tava só consumindo ali um pouco de RAM mesmo. LibreOffice. Agora sim, ó. Já tá traduzido aí, tá? Bem simples de resolver, né? Bem rápido. 7.5. Ele atualizou a versão do pacote, tá vendo? 7.5.3. Então... Tá aí. O que mais que ele traz aqui pra destacar? Nada demais, na verdade. Tem um captura de tela. Que eu acredito que seja o mesmo do Gnome aí, ó. Não. É o mesmo do Mint, né? Captura de tela que vem no Mint. É muito parecido aí. Eu acho que é o mesmo. Só deve mudar por causa da interface. Mas acredito que seja o mesmo. Traz o Gidit. Que é o editor de texto. Ele traz o Ritmi Box como reprodutor de música. E o reprodutor de mídia Paroli. Esse aqui eu nunca utilizei. Nunca utilizei esse player de mídia aqui. Acredito que ele seja focado aí na reprodução dos vídeos do sistema, né? Ó, eu tentei abrir o app e ele meio que deu uma travada, né, pessoal. Talvez seja alguma coisa de kernel aí, drive, sei lá. Ou atualização aí do sistema, né? Precisa ser feita. É, é que ele tá meio que dando uma segurada aí, né? A opção de telas aqui. As mesmas opções que a gente tem no Gnome e tal, ó. As mesmas opções. Nada mudou. Conexão virtual barra 100. Tudo no padrãozinho aí, como a gente já conhece, tá? Ó, enquanto ele destrava ali, aqui, pessoal. A gente tem algumas opções de configuração, tá? Aqui, basicamente, seria o panel de controle, aonde tu vai alterar os temas. Aonde tu vai alterar os temas, né? O estilo da interface. Os ícones, as cores e também o modo em que o painel vai funcionar, tá, pessoal? Deixa eu dar um reboot aqui. Show de bola. Já iniciou. Só que ele iniciou. Meio confuso isso aqui, né, pessoal? Que ele não detectou... Dessa vez ele não detectou a resolução, né? Ó. Não detectou a resolução. Vamos ter que mudar manualmente, né? Vamos aqui em system series, né? Vamos em telas. Vamos ter que reiniciar a máquina. De novo. Bom, pessoal, é isso, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante pra mostrar, né? O que eu falo interessante, coisas visuais, né? Que usuários novatos olhem e percebam, tá, pessoal? Tô aqui pra ficar puxando detalhezinho de modificação interna, não. A única diferença aqui é o kernel mesmo, que ele sempre traz um kernel mais atualizado, né? E a diferença é que é um desktop atualizado também, né? A versão do Bud é a última versão, a 10.7. Né? E basicamente é isso aí, né? O diferencial dele é que ele, apesar de ser uma interface gráfica diferente, ele traz a Gnome Soft, né? No caso do que vem com o KDE Plasma, ele traz o Discovery, né? Que é a loja do KDE Plasma. Mas, assim, no mais, pessoal, não tem muito o que destacar, não, tá? É uma distribuição padrão aí, né? Traz alguns aplicativos Gnome, os aplicativos proprietários, né? Mas, no grosso modo, é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui se ele atualiza e resolve pra gente esse bug aí, né? Vamos clicar aqui em reiniciar. Reiniciar. Maravilha, pessoal! Já finalizou aqui a atualização. Aí já apareceu essa tela aqui, ó, pra gente fazer... Pra gente botar o sistema. Aqui, pessoal, você vê que ele agora apareceu três opções, né? Uma opção mais antiga, que foi da imagem padrão do sistema, com o KERN 6.2.9, e a versão nova, com o KERN 6.4.4, que é o mesmo KERN que tá no meu sistema, tá? Então, vamos clicar aqui pra inicializar. O meu, pessoal, também recebeu uma atualização. Ó, eu vou reiniciar daqui a pouco, tá? Vamos finalizar primeiramente esse review aqui. Maravilha, sistema iniciado aqui, pessoal. Vamos digitar nossa senha, né? Vamos logar aqui no sistema. Beleza. Vamos tentar alterar novamente a resolução. Vamos ver se a gente consegue agora. Maravilha, agora deu certo pra mudar a resolução. Ok. Maravilha. Agora sim. Ah, aqui ele perguntou se a gente queria bloquear o painel, né? Não dá pra clicar. Até dá, mas... Tá dizendo aqui que o painel, o desktop tá bloqueado, né? Ele não tem, parece que ele não tem o desktop ativo, né, pessoal? Depois do desktop settings. Aqui a gente consegue selecionar, aqui, ó. O tamanho do ícone, grande e pequeno. O que será mostrado. Eu, particularmente, não gosto de mostrar nada. Mensagens e ícones da área de trabalho. Deixar essa aqui habilitada. Pra gente poder arrastar coisas pra cá, caso seja necessário. Né? Bom. Como eu tava conversando com vocês. Ele já atualizou aí a versão do Library Office. Ele traz o cliente de e-mail to the bird, tá, pessoal? To the build. To the bird, mesmo, né? To the bird é isso. É... Como o gerenciador de cliente de e-mail, né, pessoal? Então é bem interessante. A loja de aplicativos é a Gnome Soft. Né? É a Gnome Soft. E... Acredito que ele também... Já esteja habilitado aí, alguns flatpacks, né? Ele não tem aquela opção, né? De... No início da instalação, a gente conseguir habilitar os repositórios de terceiros. Né? Vamos ver se ele aparece aqui. Em repositórios de programa pra gente habilitar. Né? Deixa eu ver. Ah, tem sim. Tá habilitado já o flatpacks aí, ó. Tá? Tá habilitado aí pra gente utilizar. Então, a gente tem aí todas as opções possíveis de aplicativos pra utilizar, né? Bem interessante, né? Outra coisa, pessoal. Ele acabou de atualizar o kernel do sistema, né? Vamos entrar aqui em configurações. Deixa eu acessar o monitor de sistema. Vamos dar uma olhada aqui no consumo, né? Recursos. Vamos lá. Ele tá consumindo aqui da máquina virtual, mais ou menos 20% do CPU em modo ocioso, tá? Sem executar nada em primeiro plano. Só visualizando o sistema mesmo, né? Isso se dá o fato de eu estar utilizando o OBS pra gravar, né? E a máquina virtual está rodando em Full HD. Tá? Então, pesa um pouquinho mesmo. Ele criou aqui pra gente, ó. 4GB de swipe. Mesma quantidade da RAM física. Né? E é isso aí. Vamos ver aqui em processo. Deixa eu colocar aqui e agrupar por memória. Então, vamos lá. A Gnome Soft em si, mesmo fechada, ela tá consumindo 157 MB da RAM, né? E o Bud, ele consome aqui, ó. Né? 153 MB da memória RAM, tá? E o X11, 28 MB, que é o gerenciador e compositor de janela, tá? Aí, isso na máquina virtual. Vamos comparar com o Gnome aqui, né? Do meu sistema. Monitor de sistema. Reprocessos. Olha só. O emulador tá utilizando 4GB, né? O OBS 343. E o Gnome Shell, ele tá utilizando apenas, né? 72 MB aqui da memória. Ele abriu com 348, né? Que é a primeira leitura de memória que ele fez. Mas, atualmente, ele tá consumindo apenas, né? 72 MB. E o Gnome Box em si, apenas 90, né? Daqui pra cá, só vai diminuindo o consumo. Então, é irrelevante, tá? Mas, aqui são os processos do usuário, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, todos os processos. E ver mais coisas, né? Então, nesse ver mais coisas, ainda assim, a Gnome Soft realmente é a que mais utiliza, né? Realmente. Mas, tá utilizando pouco, tá pessoal? Tá utilizando 94 MB isso aí. Então, é bem pouco, tá? Não é muito não. Tá tranquilo. Tá um uso bem bacana aí. Pra interface do sistema, tá? Aqui também é a mesma coisa. Na minha opinião, tá bem tranquilo. Tá bom pra caramba. Né? E é interessante, pessoal. Que depois de instalado, ela tá consumindo apenas 4 GB, né? Do disco, né? 20% apenas, cara. Ele tá disponível 15,9 GB. Significa que é uma interface bem leve, né? Eu não sei se essa versão do Bud dá pra gente alterar os temas, né, pessoal? Eu não sei ainda se dá pra gente alterar os temas, né? Acredito que dá sim. Pra gente alterar os temas, né? Ó, no caso, eu vou habilitar aqui a transparência, né? Do painel aqui. E vou tirar a sombra. Então, olha só como é que ela fica. E a gente pode ainda usar o modo dock. Pra ficar ainda mais elegante o sistema, né? Aqui no botão, dá pra gente também usar o botãozinho. Dá pra gente remover, né? Por exemplo, aqui no bot menu, a gente pode colocar aqui, ó. Cadê? Icon. Peraí, tá? Icone do menu. Ó. Usar ícone pré-definido, né? Eu prefiro, tá? E aí ele fica mais compactozinho aqui, né? É, o Bud menu, Se eu não me engano, dá pra gente centralizar ele também, né? Modo compacto. Seria esse modo aqui, ó. Né? O modo tradicional. Mostrar cabeçalhos. Interessante, dá pra gente também adicionar um outro applet aqui, né? Aqui tem algumas extensões, né? Como o Assistant Tray aqui, ó. É, aplicativos como o OBS, quando eu tô executado no bot, ele vai aparecer o íconezinho aqui. Né? O ícone de notificações. Dá pra você alterar a ordem também, adicionar um novo painel. Bem bacana, bem bacana, bem bacana. Né? E sim, pessoal, dá pra alterar o tema, tá? Mas aí a gente precisa seguir o mesmo esquema do Gnome, tá? Que é pegar os ícones, os pacotes, né? Dos temas, colar na pasta oculta, né? Seria aqui. A gente tem que criar aqui uma pasta chamada .themes, né? E outra chamada .wipens aqui. Pra poder fazer alteração, tá? Eu vou fazer um outro vídeo personalizando o Bud. Né? Mas hoje eu vou falar só do sistema, né? Então, se você, né? Quer ver um vídeo de personalização do Bud, comenta aí embaixo aí. Né? Que eu posso estar dando prioridade à produção desse conteúdo pra vocês, tá? É... No mais, pessoal, é isso. Né? Só em vídeo. Aqui eu já mostrei pra vocês todos os apps padrão aí que vem no sistema. Né? Eu achei uma interface bem bacana, bem econômica no consumo de recursos aí, tá? Realmente eu fiquei bem contente com isso. No começo ele deu umas engasgadas aí, né? Deu uma segurada no desempenho. Mas aqui, no geral, agora, depois de atualizar o sistema, ele melhorou drasticamente o desempenho, né? Até porque atualizou o kernel também da distro, né? É... Mas é isso aí, pessoal. Review finalizado. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E... É isso aí. Né? Se você também quer apoiar o nosso projeto, pessoal, e... Quer ter uma participação mais próxima aí do nosso canal, né? Dos nossos... Das pessoas que participam aqui constantemente nas lives. Se você quer fazer parte desse grupo, dessa comunidade, você pode se tornar um membro do canal. Né? Então, durante as lives, suas mensagens serão destacadas. Né? Eu vou priorizar nas respostas, né? Toda vez que você participar de algum tipo de conteúdo, né? De der alguma sugestão valiosa pro canal. De alguma coisa que você ajudou a resolver. Alguma dica que você deixou e eu coloquei em prática. Qualquer coisa ali que você participou, né? Vou fazer questão ali de mencionar o teu nome, de destacar, de te dar os créditos, tá? Eu sei que não é uma coisa assim, nossa, né? Que coisa revolucionária. Não, pessoal. Mas é bem interessante porque a gente aumenta o engajamento de vocês aqui com a comunidade, né? Aqui esse canal, pessoal, fala que ali é uma comunidade. Não é só um canal, tá? Que a gente tá aqui pra se conhecer, conhecer a opinião do outro, né? Bater papo, né? Dividir conhecimento e adquirir experiência com isso, tá? Esse é o lema aqui do canal. Né? Então, se você também pensa desse modo, né? Se inscreve no canal e, se possível, se torne um membro aí. Não precisa ser dos planos mais caros. Pode ser o mais basiquinho ali só pra ficar mais próximo da gente aí. E ter uma participação maior durante as lives, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.